Ateliê Marcia Biscuit, mais um trabalho sendo entregue do tema Jardim Encantado. A mamãe Flávia que forrou com as suas latinhas esse tecido e pediu Marcia, decore para fazer tema jardim. Aí eu falei, poxa, só para botar bichinhos? Eu acho que ia ficar muito simples. O que eu fiz? Fiz as bonequinhas decoradas, fantasiadas com os bichinhos. Tem sapinha, joaninha, abelhinha, borboletinha. Olha aí, mais um trabalho sendo entregue. Mamãe satisfeita, porque ela já viu. E o tecido que ela colocou também ficou muito bacana. Olha aí, são latas, gente, reciclando. Tá vendo? Ela que decorou e eu decorei com biscuit. Caso queira me conhecer, meu ateliê ia ficar na Favuna, no Rio de Janeiro. Contatos, albuquerque, underline 2000, arroba, hotmail.com Ok? Um beijinho e até o próximo trabalho. Tchau!